Gente, é uma honra pra mim estar jogando esse jogo. Finalmente vai começar. Eu tentei, pra vocês terem uma ideia, eu comecei gravando um vídeo inteiro pra vocês e até que depois que toda a partida terminou, eu venci. E eu não acreditei que eu venci uma partida. Só que aí eu tava jogando esse modo clássico aqui e aí era contra bot. Então eu joguei uma partida inteira gravando pra vocês, mas era contra bot. Eu quero jogar online, eu quero ver as pessoas, conhecer as pessoas. Então eu descobri que eu tenho que pegar level 8 pra conseguir jogar partidas ranqueadas. Então vamos ver no que que vai dar agora. Espero que essa partida seja a ROX. Uh! Bom, vamos voar. Esse jogo é engraçado, né? Porque você tem que pular de paraquedas e isso me lembra muito um jogo que eu jogava na minha infância num celular. Que você tinha que... Num celular Nokia tijolão azul, tinha um jogo desse de paraquedas, você tinha que parar no lugar certo. Esse jogo me lembra muito isso, então acho que eu já comecei bem, porque eu era bom nesse jogo. Olha, eu vou parar naquela casinha ali, ó. Certinho naquela casinha, olha. Vai, 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 vai pra frente. Vou parar lá no telhado, ó. Já vou começar mitando, ó. Para no telhadinho dessa casa, ó. Ó, ó, ó. Tá bom, tá bom. Freia, freia, freia! Como falei pra vocês que eu consegui, ó. No telhado da casa já. Não tem arma nenhuma aqui pra pegar, né? Peraí. Começou, galera. Que honra tá jogando isso daqui. Só tem munição. Agora eu espero que eu esteja jogando online, hein. Porque eu gravei uma partida inteira... E não era online. Pega as coisas. Preciso de equipamento. Cadê? Preciso de cura também. E, 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 e... De onde é que tá vindo? Que isso? O cara tá atrás de mim mesmo. Quer me pegar de qualquer jeito. Ele já tem arma já e eu tô aqui zerado. Sem nada. Tem que ter alguma coisa aqui. Tá, tem kit de médico. Vamos, cadê? Eu preciso de uma arma. Caraca, mas tá mendigo o jogo, hein. O que que tá acontecendo? Achei, finalmente. Pega esse kit de médico aqui. Vamos, agora cadê aquele... Cadê o que me atirou? Vem. Vem, vem pra mão que eu sou o Roxy. Vem. Cadê o cara, Guilda? Sumiu. Tô jogando sozinho. Não tem ninguém pra jogar comigo aqui. Opa, opa. Tem um cara lá em cima. Vem. Da onde é que tá vindo o tiro? Começou a trocação boa, hein. Cadê o cara que tá me atirando? Ai, cadê? Eu não tô tomando tiro da onde? Eu não sei de onde é que tá vindo o tiro. Que isso? O cara tá... O cara virou uma árvore. Como? Como é que ele fez isso? Que isso, Guilda? Ó, eu falei que ia passar um pouco de vergonha no começo, tá? Mas como é que eu vou imaginar que o cara vai virar uma árvore? Não, que isso. Vamos de novo. Vamos mais uma. Vamos mais uma, Guilda. Não vou deixar... Isso não vai ficar assim. Matei ninguém. Que vergonha. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, vamos nessa. Tem um grande problema nesse jogo. É que o pessoal já tá muito acostumado a jogar. Eu joguei pouquíssimas partidas aqui. E o pessoal já sabe onde tem que pular. O pessoal já sabe qual é a melhor arma. Eu não sei nada. Se fosse no CS, eu já sei. Alg, coach, AK. Só escolher. Agora aqui eu não entendo muito das armas. Eu preciso descobrir os nomes ainda. Então assim, ó. O pessoal já sabe que... Eu não sei se essas armas também são na sorte, né? Ou se é um... Um pré-setup, assim, dos mapas. As armas ficam sempre no mesmo lugar. E aí o pessoal decora. Não sei. Se você sabe, comenta aí nos comentários. Me ajuda, gente. Eu preciso de ajuda de vocês pra conseguir jogar. Não tenho nem ideia do que é isso. Ganha um dicionário. O que é um dicionário? É um chip azul. O que é que isso faz? O que é que isso faz? Isso aqui é uma mina terrestre. Como é que eu uso? Ah, maneiro, hein? Maneiro, hein? Gostei... Ai! Então eu descobri que eu tenho que pegar o level 8 pra conseguir jogar partidas ranqueadas. Então, vamos ver. Já perdi meu sangue todo. Eu não sabia que a mina ia explodir em mim mesmo. Injusto isso, hein? Opa! Opa! Tô bem equipado. Ai, kit médico. Cara, eu... Cara, eu... Eu doi... A mina explode em mim, cara. Como assim? Se não fosse uma gatinha. Igual a minha de mascote aqui, ó. De estimação. A piada foi péssima, né, gente? Opa! Aqui tá cheio de equipamento, hein? Qual arma que eu pego? Tá vendo? Agora eu não sei se eu pego essa ou se eu pego essa outra aqui. Qual é a melhor? Opa! Boa, hein? Deixa eu ver a outra. Igual. Tá bom. Vou pegar a MP5. MP5 tem no CS. Ah, não. No CS é MP3. MP5 não. Bom. Vamos equipando. Tô num lugar bom de equipamento. Gente, desculpa ser um pouquinho devagar jogando, tá? Vai melhorar. Vai melhorar conforme eu for jogando com mais vezes. Vai melhorar conforme eu for jogando mais vezes, tá? Já vou usar esse kit de medicina também, cara. Acho que é melhor, né? Ficar com life full. Vai me dando dica aí, hein, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu tô um pouco perdido mesmo. Tempo dirigível. O que que significa que tempo dirigível? Olha esse carro! Tô me sentindo no GTA. Olha isso! Olha isso! Nossa! Que bizarro! Deixa eu ver. Eu tenho que ir pra alguma zona segura, já que eu tô no mapa cheio. Olha esse carro! Que maneiro! Tô jogando GTA ou com Need for Speed. Olha! Cara, o jogo é... É uma mistura de Need for Speed. Battlefield. Ai! Ai, perdi o controle. Cadê as pessoas? Eu quero encontrar inimigos. Agora eu vou esmagá-los com o meu carro. Cadê? Será que é mais fácil matar o cara de carro do que... Do que com... Com as armas do jogo? Não tem ninguém no mapa! Não tem ninguém no mapa! Cadê as pessoas? Acontece de todo mundo sumir assim no mapa, é? Eu acho que a estratégia dessas pessoas... Opa! Aquilo é um tanque de guerra? Que isso! Eu tenho um tanque de guerra agora, hein? Que isso! Não, é um tanque de guerra, não. O que você vai fazer? Que isso! Gente, é cada... Cada coisa bizarra que eu descubro... Cada coisa bizarra... Eu acho que a estratégia do pessoal nesse jogo... É ficar se equipando escondido, né? Até a última fase. Até o... A zona de segurança apertar toda. Ó, achei um kit de medicina aqui. Boa! Eu tô... Caraca, eu tô muito longe da zona de segurança. Corre, Lucas! Pega o carro e corre, Lucas! Vai fechar em 30 segundos. E se fechar, será que eu perco? Cadê o carro? Eu perdi até o carro de vista! Eu perdi meu carro, gente! Ah, fi... O que acontece se a zona segura diminuir? O que acontece? Eu perco? Eu tô muito longe! Cadê meu carro? Ai! Cadê meu carro? Tem um aqui. 10 segundos, já era. A zona segura diminuir, eu perco? Se eu estiver fora, né? Perdi. Não perdi? Vai pro carro, vai pro carro! Dirige! Vai, vai, vai! Não perdi, não! Tá valendo ainda! Ué, mas eu não perco? Vai, 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 Lucas! Vai, Lucas! Corre, corre, corre! Calma aí, galera! Calma aí! Chegando! Tô chegando! Boa! Só tem 35 vivos, hein? Eu acho que vem esse que é o mais covarde, que fica mais escondido. Pronto, tô na zona de segurança, cheguei. Agora, será que tem algum equipamento aqui pra mim ou o pessoal já roubou tudo? Ah lá, já pegaram tudo, já. Se eu encontrar aquela arvorezinha de novo... Tem outra arma aqui, ó. Que arma é essa? É uma... M60. O que que isso faz? Boa! Mas prefiro a minha MP5. Vamos! Cadê o pessoal, gente? Não tem ninguém pra batalhar nesse jogo? Por que que o pessoal vive escondido? Na verdade, eu acho que eu tô no lugar errado, né? O pessoal já tá tudo bem posicionado, porque tá tendo treta. Ah, o Vilene matou não sei quem. Eu é que talvez esteja no lugar errado. Boa! Aqui tem equipamento pra caramba. Boa! Boa! Tá ótimo. Vamos que tá, Roxy, vem. Agora eu tenho que encontrar uma pessoa pra poder... Testar os meus equipamentos de armamento de segurança. Pode vir. Quem é que vai ser o primeiro a aparecer aqui? Ih, olha lá o meu carro. Esse é meu carro? É parecido. Será que o carro explode? Deixa eu ver. Explodir, hein? Pode mesmo, hein? Já vi que andar no carro não é tão seguro como eu pensava, hein? Opa, tô... Escutando passos. Tá rolando alguma treta aqui em cima. Vamos, Guilda. É agora, hein? Vou pro meu primeiro fight, hein? De verdade, hein? Porque aquela da árvore não valeu. Vamos que é agora, hein? Vamos que é agora, hein? Confia que é, Roxy, hein? Aqui é, Roxy, hein? Cadê? Opa. Opa. Eu matei não, hein? Vem cá! Ah, não. Tu não vai fugir não, irmão. Tirei todo o teu sangue. Tu vai fugir? Ih, ele tá aqui. Que isso? Foi muito rápido. Caraca, o maluco me matou muito rápido. Como é que pode? Eu... Eu atirei pra caramba nele e o cara não morreu. Aí o cara vai lá, me dá dois, ele me mata. Qual é a arma que ele usou? Pacão. Não tá Roxy, isso não, hein? Vamos lá. Vamos mais uma, galera. Ainda não consegui matar um no jogo. Um! Eu joguei duas partidas. Zero barra dois. Terrível. Vamos, Guilda. Vamos que essa vai ser Roxy, hein? Essa vai ser Roxy. Pode confiar. Quem confia em mim? Ninguém, né? Vocês já estão desacreditados. Mas agora eu vou provar o contrário. Vocês vão ver que eu vou renascer das cinzas igual a Fênix. Cara, tava bem. Tava com kit de... Nessa última, tava com kitzinho de medicina. Tava com umas armas legais. Tava bem. Terrível. Terrível. Eita, vou cair do lado do cara aqui. Sai daqui. Vou cair do lado do cara, mano. Tinha um cara aqui. Tem que ter alguma coisa aqui pra mim. Ó, tem... Tem uma... Uma panela. Ó, ele vai querer sair aqui, hein? Como? Como? Cara, eu tô rindo pra não chorar. Como? Cara, no meio... Cara, é muito bom. Cara, é o Deus Supremo do Free Fire. Como é que ele fez isso, cara? Olha. Sério, eu acho que eu tô frio. Eu vou jogar uma... Uma pro equipe. Pra aquecer. Foi nessa daqui que eu consegui pegar vários levels pra poder jogar a ranqueada. Vamos, essa aqui eu tô melhor... Essa aqui eu jogo mais. Com a ranqueada é muito difícil ainda. Que isso? Cadê a treta? Cadê os caras? Aí, eu vou matar o meu primeiro, hein? Cadê o time? Cadê? Esse aqui é inimigo, né? Nossa! Caraca, já vem sendo, viu? Joguei pra caramba nesse aqui. Esse aqui eu sou bom. Viu? Isso aí. Aqui é Rock, olha. Rock. Aí o pessoal tem vantagem, né? Porque o pessoal sabe qual é a melhor arma. Sabe onde é que o pessoal se posiciona. Eu preciso... Eu preciso vencer uma pessoa pra mostrar pra vocês que pelo menos eu consigo matar alguém aqui no jogo. Eita! Onde é que tá vindo isso? Cadê o povo? Bora, vou pegar esse aqui, hein? Não foge não, irmão. Que eu vou caetando você aqui, ó. Caraca, imortal. Que isso? Eu perdi como? Cara, como? É inacreditável. Eu não entendo. Eu queria que vocês me explicassem... Me expliquem isso no jogo. A gente atira, 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 atira o sangue. Vê o sangue da pessoa subindo e não consegue matar a pessoa no jogo. Aí o cara tá matando, tira na gente e mata. O cara tá atirando. O cara tá matando nisso. Será que todo mundo joga do celular? Tem que ter alguém do computador, não é possível. Mas, gente, tô aprendendo, né? Vamos ter paciência também, ó. Vou voltar pra minha MP5. Vamos, essa vai ser Rox. Pode confiar, hein? Pode confiar. Confia? Confia que essa vai ser Rox. Vamos lá. Aparece? Não, não, amiga. Opa, tem um cara aqui. O problema é que eu não sei se a minha arma é tão boa quanto a deles, né? Cadê meu time? Cadê meu time também? Todo mundo me abandonou. Eita! O que que é isso aqui? O que tá chegando? Ai, o que que é isso? Ah, é aquele escudo que vai matar se você fugir. Se ele te encostar. Peguei um, peguei um. Ai, ai, tá acabando aqui. Ai, tá acabando, tô ficando. Vou ter que correr, vou ter que correr. Então, onde que tá vindo? Difícil, gente, difícil. Só eu contra três, difícil. E a parede tava vindo. Mas agora eu entrei no jogo. Finalmente consegui matar um player. Finalmente. Finalmente. Agora eu vou de Aug. Aug eu sei que é boa, porque é no CS, tem que ser boa. No CT. Até virar o boné pra trás, ó. Finalmente peguei um, hein? Finalmente, hein? Vamos, Guilda. Agora o negócio ficou rocks. Vamos, time. Vocês tem que jogar junto, cara. Vocês tem que fazer a tática. Vai um pelo bot, um pelo mid. E um pelo top. E um pelo jungle. Virou LOL. Até ele pelo telhado. Que isso? Que pulo foi esse? De Madagascar? Olha o pulo que ele dá. Que isso? Já magoei um ali, hein? Vamos, cadê meu time, cara? Vamos, cadê os caras? Peguei mais um, hein? Meu segundo. Meu segundo, Guilda. Tá X1 aqui agora, hein? Tamo no X1, hein? Quem será que leva? Ih, não. Tamo no X1, não. Tá dois contra um. Covardia. Cadê o cara? Cadê o terrorista? Como é que eu faço? Como é que eu faço pra ver? Tá lá, Guilda. Falei que ia CS-Rox, hein? Vitória. Vitória. Carreguei o time nas costas. Vocês viram, né? Carreguei, carreguei. Falei que a alga era boa? Vou comprar agora aqui, ó. Colete. Pô, bem mais legal jogar esse do que o ranqueado. O ranqueado é muita gente viciada. Já tá? Trocação, já? Como é que eu faço pra ver quantos eu matei? Queria ter essa noção. Caraca, já tá comendo aqui o negócio. Nossa, eu tomei muito tiro. Nem ouvi de onde veio. Vou meter kit médico. Beber kit médico. Caraca, o maluco tava aqui. Ah, filha, não é do meu time. Achei que ele era do meu time. Eu não sei quando a pessoa é no meu time e quando não é. Achei que o cara era do meu time. O que que essa pessoa tá fazendo? Por que que essa pessoa tá fazendo isso? Qual é o tipo de problema que essa pessoa tem? Será que a internet caiu? Vai, acaba logo. A gente tá jogando com o menos um também, né? Pô, namorado. Eu vejo uma galera jogando umas barreiras de gelo. Como é que faz? É isso aqui, será? Dá pra comprar três? É isso? Como é que usa? Ah, maneiro. Caraca, mas tem que ter uma habilidade tremenda pra conseguir usar essa parede. Opa. Os caras tão atacando pela esquerda. Opa. Opa. Caraca, cara. Não dá pra ver de onde vem. Perdemos. Nossa, só tem time dos caras aqui. Para de me atirar, seu malvado. Vê, me ressuscita. Me ajuda. Help. Já era. Matou. Perdemos, né? Perdemos, né? Quase certeza. Tá bom, tá bom. Parabéns por quê se a gente perdeu? Por pouco, quase consegui. Perdemos, né? Perdemos. Mas beleza. Tá aí, Guilda. Primeiro vídeo. Tentando aprender a jogar isso de verdade. Espero que vocês tenham gostado muito. Agora, seu irmão mais novo e sua irmã mais nova assistem Lucas Neto. E você também. Não tem mais pra onde correr. Comenta qual jogo vocês querem nesse canal de games. Sejam muito bem-vindos. Se inscreve no canal. Deu pra mostrar pra vocês que eu tô só começando. Então, assim, tem muita coisa pela frente. Se inscreve aí. Porque o sonho de ser um pro player não vai morrer. Valeu!